Fama é que tu já criou sendo um cara bondoso, atencioso, afetivo e que não sabe dizer não. Prestativo demais. Isso só fode com você, velho. E também em relação às mulheres. Eu falei agora na questão ampla, geral, mas em relação às mulheres também. Tu chega numa mulher, querendo fazer as coisas pra ela, demonstrando muito afeto, muito carinho, muita atenção. Querendo ser um cara muito prestativo. Existem dois tipos de mulher. A que vai te ver como um cara beta, vai ficar com nojo de você, vai ver fraqueza e vai embora. E a oportunista, a malandra, a sangue frio, que vai olhar pra você com uma oportunidade de ter um mordomo. De ter um cara ali pra sugar até a última lágrima, até o último real. Até a última energia dele. E aí não adianta depois você se revoltar com as mulheres e falar que mulher não presta. E falar que as porras das mulheres não prestam. Quando na verdade você que é um cara que não tem a atitude certa. Você esconde também o seu instinto. Tu é homem, caralho. Você tem mais testosterona. Você é um cara que tem um instinto que é de caçador, que é pra fazer as coisas, que é pra dizer não. Que é pra dar porrada em pessoas, às vezes, quando for necessário. E se você é um homem que fica prendendo o teu instinto, segurando ele, não dizendo não pras coisas que você não quer fazer, sendo prestativo, muito bonzinho. Você vai tomar no cu e o teu instinto vai ficar ali, ó, martelando. Tipo assim, eu quero sair. Entendeu? E mulher sente muito cheiro de homem fracassado. E homem muito prestativo é homem fracassado. Cara, tirando até o fator mulher. Em questão de bem-estar próprio. Você se sente bem fazendo tudo que os outros querem? Você se sente bem não dizendo não para as coisas que você não quer fazer? Você se sente bem consigo mesmo? Você consegue deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono? Sabendo que no teu dia inteiro você fez 90% das coisas na qual você não queria fazer. seja fazer algo por outra pessoa, sabendo que a outra pessoa podia fazer a tarefa, e ela te chamou porque sabe que tem um cara que não sabe dizer não, tem um cara bonzinho demais, carinhoso demais, afetivo demais, e aí tu toma no cu. Sabe com quem que tu tem que ser bom? Com os teus amigos de verdade. Com as pessoas que são boas com você. Com quem tem lealdade com você. E com quem não tenta passar perna em você. Com quem não tenta te fuder. Passar por cima de você. Com as pessoas que realmente têm afeto por você. E ser bom é muito diferente de ser trouxa. Ser bom é tu saber que pode fazer algo pelo seu amigo e ajudá-lo. Mas também não significa que você vai se submeter em situações na qual você não tem conhecimento, não tem controle, e que sabe que vai errar. Entendeu? Uma coisa é ser boa, outra coisa é ser otário. Trouxa. E vamos mais a fundo ainda. Tu acha mesmo que mulher gosta de cara prestativo bonzinho, igual elas falam em entrevista, em rede nacional, quando alguém pergunta na rua, sabe por que elas falam que elas sempre preferem o cara bondoso, amoroso, carinhoso, afetivo? Por causa da pressão social que é colocada nela no momento que ela é entrevistada. O medo do julgamento, o medo de ser criticada, é muito mais forte do que ela querer falar a verdade. E isso é fato. As pessoas têm medo do julgamento, da crítica e da pressão social. O ser humano não se sente bem falando mesmo o que ele quer falar. Grande parte é assim. Por isso que você vai ver pessoas mentindo, pessoas omitindo, pessoas criando situações na qual elas não vivem e não pensam e não têm como ideologia, simplesmente pra não criar trito, não criar tumulto, não criar debate, não criar confusão. Mas aí como é que tu consegue deitar a porra da cabeça no travesseiro fazendo o que tu não gosta? E eu não tô dizendo em sentido de trabalho e etc. Eu tô falando em sentido de moral, de ética, de instinto, de personalidade. Porque se tu não souber dizer não, se tu não... Cara, tu vai ter uma vida sempre fodida e frustrada, velho. Tu sempre vai tomar na porra do teu cu. Tá ligado? Então outra coisa que eu quero falar pra ti, velho. Olha filme. Quem é a porra do comedor no filme? Quem é que as mulheres comentam na roda de amigas delas? Dos atores que elas sentem tesão? É o cara que apanha? É o cara que diz sim pra tudo? Ou é um Nate de euforia da vida? Ou é um Christian Grey? Ou é o ator de 365 dias? Ou até filmes de comédia também? E etc. Olha ao redor o ator da novela, que é o Garanhão, que elas comentam na roda de amigas delas, que elas dariam tudo pra ele. Que elas tomariam até a última gota desse cara. Porque ele não é um cara bonzinho, não é um cara prestativo, atencioso com todos. Se for necessário, ele dá uma porrada em alguém, ele dá porrada em alguém. E esses caras, que tem uma personalidade, uma atitude assim, instintiva, é que as mulheres tomam até a última gota. Porque elas se sentem bem com esses caras. Se sentem protegidas, se sentem acarinhadas, acolhidas, seguras. E não é com um cara prestativo, que diz sim pra tudo, que elas vão se sentir seguras. Entendeu? Tu realmente achou algum momento da sua vida, ser um cara bonzinho demais, teria alguma coisa de bom? Não, é mentira. É mentira. É mentira. E eu não tô falando com questão de tu ser mal, ser um cara ruim, mas eu tô dizendo pra tu não ter as mesmas atitudes que na qual você tem. Atitudes na qual você não se sente bem realizando. E essa pegada de maldade é necessária pro mundo. E pra se autoproteger. Saber dizer não, se posicionar, tomar atitudes que são necessárias pra cada momento, como dar a porrada em alguém quando for necessário, são valiosas e é o teu instinto de homem que quer aflorar. Então deixa ele aflorar. E essas são características de um homem. Entendeu? Muito diferente do que tu continuar sendo o cara bonzinho, se revoltar com mulher porque elas não te dão atenção, e começar a falar mal de mulher na internet. Achar aquelas que são ruins, quando na verdade você que não entende porra nenhuma. Então não ponha a culpa na mulher, porque ela age de forma natural. A mulher ela não estudou como é que funciona o homem, como é que ela vai usar o homem, não. Ela age de forma natural. Ela age perante a natureza feminina dela. O instinto dela. A parte de emoção da mulher é muito mais forte do que é racional, velho. Então presta atenção. Tu tá sendo um homem fraquinho, um homem medíocre. Tu tá sendo um homem medíocre. Ridículo. Ridículo. Atores de filmes. Olhe bem o que eu vou te falar. Atores de filmes e de novela. São caras malvados, caras que dizem não, caras debochados, caras irônicos, arrogantes, denominados assim por elas. Mas são esses caras com essas atitudes que elas sentam e tomam até a última gota. Você conseguiu entender agora? E são esses caras também que dão carinho pra elas. Porque esses caras ele direciona o carinho deles para as pessoas na qual ele gosta. Então, tu ser um cara que sabe dizer não pros outros e tu dar carinho pras pessoas que você gosta, a pessoa na qual você vai estar, a mulher, vai se sentir super bem, cara, do seu lado. Agora, se alguém tá aqui ou aparece do nada e começa a me dar muito carinho, muito afeto, querer me levar pra jantar, me oferece muitas coisas, sabe o que eu vou pensar? Que essa pessoa tá querendo alguma coisa comigo. Eu vou ficar com o pé atrás. eu não vou ter uma boa sensação de alguém assim. Eu vou ficar com o pé atrás. O que essa pessoa quer comigo? Por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá me oferecendo todas essas coisas? Tá sendo muito prestativa, muito atenciosa. Você tem tendência a ficar com o pé atrás. Então, entenda logo isso e não seja mais um cara bonzinho. Aqui é o Breyer, do nosso SocialPro. Deixa o teu comentário, deixa o like. Tamo junto.